Tudo com a humanidade, um ano que muitos querem esquecer. Mas na retrospectiva, nós vamos ver que também foi o ano da superação. Quantas descobertas e reinvenção na ciência, na economia, no trabalho. Em meio à pandemia, encontramos heróis. Vozes e cunhos se levantaram pelo combate ao racismo e pelo respeito ao outro. Em meio ao fogo, também encontramos...